E o vírus da intolerância atacou de novo. Desta vez, o show de agressividade foi de um morador de Campinas, no interior de São Paulo. Ele se revoltou com a dona de uma sorveteria, que pediu para ele usar a máscara corretamente, cobrindo o nariz e não o queixo. Além de xingar a comerciante, ele chutou um objeto. Depois, com a cabeça fresca, o rapaz reconheceu o exagero e disse que deveria ter engolido a raiva. Civilidade que fala, né? Já na cidade do Rio de Janeiro, o pessoal está mais desorientado do que irritado. O abre e fecha das escolas particulares tem deixado as famílias perdidinhas. Para ilustrar a confusão da volta às aulas no Rio, a batalha judicial. O abre e fecha das escolas foi causado por uma disputa de liminares. No domingo, a Justiça do Trabalho autorizou a retomada dos ensinos fundamental e médio das escolas particulares de todo o Estado. Só que nesta segunda, o Tribunal de Justiça decidiu manter as escolas fechadas. Mesmo assim, algumas continuaram com os portões abertos nesta terça. Com o vai e vem de decisões, o Ricardo vai frustrar as expectativas da filha pela quarta vez. Fica muito complicado você, agora volta, agora não volta. Eu já falei para minha filha se preparar umas três vezes para a volta às aulas. O auxílio emergencial ajudou mais de 60 milhões de brasileiros. O problema é que os golpistas aproveitaram a deixa. Segundo a Febraban, nos últimos meses, as tentativas de golpes financeiros pela internet aumentaram 70%. Os e-mails falsos são os preferidos dos criminosos. Se ficou com dúvida, então, quanto à procedência do e-mail, entre em contato com a agência bancária justamente para saber se existe algum tipo de tendência. Não informe nada disso através de e-mails ou de aplicativos.